Oh gente, menino do céu, Ave Maria! Que foi, Zumira? Algum problema? Que que é isso, patroa? Ué, isso é o resultado de uma noite de sexo! Resultado de uma noite de sexo? Ixi, Ave Maria, oxe! Zumira, você nunca fez sexo? Fazer eu já fiz, mas não até arrancar o couro! Tchau!